Não vou sozinho Se o meu caminho for longe ou mais perto Se eu tiver que passar pelo deserto Se pelo fogo eu precisar de cruzar O mar vermelho eu tiver que atravessar Se em Jericó um dia eu chegar E as muralhas tiver que derribar Se pelo vale um gobe aos encontrar Terei vitória pois Jesus comigo está Não vou sozinho Não vou sozinho Não vou sozinho Jesus comigo está Se lá em casa me faltar o alimento Os meus filhinhos chorar pelo sustento Se a alegria do meu rosto retirar E os meus olhos convidar para chorar Se o meu pai e minha mãe me abandonar Minha família já não quiser me cuidar Se a doença em meu corpo assolar Terei vitória pois Jesus comigo está Não vou sozinho Jesus quem disse sempre estarei contigo Em proteção para livrar do perigo As minhas mãos sempre tenho estendido Os seus problemas também tenho resolvido Mas existe uma coisa que eu insisto Na minha igreja eu quero um preparativo Eu construí com amor um paraíso Para levar vocês pra morar comigo Não vou sozinho Não vou sozinho Não vou sozinho Não vou sozinho Jesus comigo está Não vou sozinho Não vou sozinho Não vou sozinho Jesus comigo está Amém